Eita, que nojo Cadê minha oveia, tropa? Outra... Eu descobri como bugar a oveia, tropa Dois mil anos depois Quando eu venho O incêndio veio aqui, tropa Eu tenho que ganhar, tropa Agora, enquanto eu dou o carro, eu fico... Tantiguinha Deixa ela desbrificar, tropa Uma chinela Uma chinela Nem se existe falar uma chinela É um chinelo Sai da frente, menino Antes que eu mate você Eu nem tava matando você, seu burro Meu Deus Meu Deus Ah, viado Eu sei que quando eu cheguei... Ô, tropinha Eu sei que quando eu cheguei na GH Tropinha do Yuri lá, né Quando tava na luz Aí nós marcou de fazer o churrasco Aí o Yuri pegou e ficou lá em cima Sobe, me deixou embaixo lá, tropa, sozinho Aí agora dá reitê nele, chato Quem é seu time? Ele quer que eu abandone minha mulher pra ficar fazendo carinho nele Ah, meu fofinho Eu sou vingida, eu preciso de uma presença Eu preciso de uma presença Eu preciso de uma presença Tava o de um senhor lá do seu lado, com cheiro de cigarro, mas tava Eu fico da caputa Tinta aí, tropa Tinta aí, alguém não hintou, viado Eu tiro o Sam, mano Mas eu acho que o drop tá desativado Só pra tu manter, tropa Pode aflodar e deixa o like na live, rapaziada Como tirar o drop não, não apertei? Tem sim, mano, só sempre que quinta aí Eu acho que ele tá tirando graça com os botecos, velho Quinta logo, Yuri Clipei? Ela só pra matar o Altinho, pra postar no Twitter Mano, eu sou um creep no Altinho, tropa Vambora, cara Já foi o primeiro do dia Só pra começar daquele jeitão Boa Quer que eu troco o Nick pra você ser o Nick? Ah, não sei Ele ia ficar irado, né, dog? Caralho Fluxo de design O que que não? Colocar o nome de um carro e botar RS no final? Bora, dog Bora O Ninho RS O Ninho RS Eu quero ser o Ninho, dog O RS é maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, minúsculo É, no final do Nick, minúsculo e com exclamação E o nome é tudo maiúsculo? Não Hã? É só... É, depende do nome do carro, pô Tipo, BMW é tudo maiúsculo Com exclamação seria o quê? Ué, exclamação é o Shift 1 É o de perguntar? O miserável é um gênio Diminuir porque ela era muito grande Era o passe Aquela que tem aquela dancinha assim, ó Eu vou fazer a dancinha Porque não ficou parecido Essa dancinha Igualzinho, véi Jogar possado contra o time É uma coisa jogando Black Jack lá, tropa Você só ganha O Adob buscou pra tirar nele, véi Ai, não comer agora Um xzão que eu par, dog Fica meca Porque você tem ruim não, dog Depende, Bela Ai, botando em ti Se não tiver, não dá Pô, tá mal feliz, mano Estragou todo meu dia